Desceu, ela subiu, desceu, subiu, desceu, ela subiu, desceu, ela subiu, desceu, eu vou, eu vou descer E o que eu reposto o teu arroba? O que vem me arrugando pra furando com os amigos da boca? O que as águas de bate do platão foi sofrido e não vou doblir Ela quer um lance que esconde um robô se proibida na via taluca Se descobre que eu sou forte dela, joga a confusa querendo me dar Fica linda Bichinha se revelar, ela que tá rebolando, descendo de pé na bea Tá muito louca O pode tá aí, hoje vai inventar com ela A tropa tá aí, hoje vai inventar com ela Ela vem que só na tia, vem que só na tia Ela vem que só na tia, vem que só na tia Ela vem que só na tia Olha mais aí de novo Música Música To be dead, no, no, you don't want no problem O papai que tá na zaga eu vou ter que cumprir Você é de forrar, você é de forrar Você é de forrar, você é de forrar Essa é pra você no filha J.P. Depois que rolar, não faz banar Pra amizade, quando não há No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Shhh, calada Neto do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atrás do bar, eles levam pelas netas do carro de cotão As piranha me amam, daquele jeitão As piranha me amam, daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o pontão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o pontão Música E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Lovey Deiro sou jovens novas, quatro carros, putas novas Só mentira, broken heart, só vai ser a pera e ilusão Tudo isso é o pera e ilusão Não é a mamãe Pode ser o gostoso Chama o teu fogo, meu legão Ele é bandido Ah, volta, vem aqui E me solta o pão Da Santa Comum E lá vou avisar Não quero me relacionar Pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso Que empurra, que elas gostam que machucam Só chama ela e pula E não pode parar Tô dentro da suruba Tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor Não quer sofrer de amor Não deixa de honrar O negócio é rente O negócio é maltrata O negócio é vislana A vontade é maltrata Desce um pouquinho Só pra me convencer Que tudo é natural Seu amor me faz enlouquecer Yeah, yeah, yeah Da medida certa Do prazer Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Reboada no colchão Fazendo dom, 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 dom Isso tem baile na quebra Bebê agita Os colegas aqui o da BS E o bebê vai te buscar Ela se ama Para peça no Caribe Se interessa E tá perdido na família Pra brotar Hoje tem baile no Serrão Chama as beat pra sentar Os que deixam ela na onda E o cã que perfumou o ar Hoje nada mais importa Sendo a base que ela joga Porque criminosamente É que hoje vai ter festinha Aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco Vai ser sequência de vácu 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 Porque sua amiga deu Sua prima deu Vendeu maior foda Bebê tu se fudou Tá na treta de abate Da tropa do maridão Ei maridão Pá de peixe Pá de peixe E de força Reto do carro Atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atra do bairro Eles é pelas retas Do carro de cotão Pá de uma vez Pá de fia louca Eu vou te provocar E me deixar você querer Tênis As piranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola Pro altela Jogo o bundão no chão Eu boto a pistola Pro altela Jogo o bundão no chão Você se foi Gostava tanto de você Tô tentando te esquecer Seu sorte já vai que nós dois Não sei que tinha tudo a ver E de dose em dose Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Eu vou te dizer Tô tentando te esquecer Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê tu se fudeu O cara mulher, sabe que no meu som mete dança Então prepara que vai começar Senta pra lá pra ter tanta força Eita moça assim vai machucar Senta pra lá pra ter tanta força Que gravei esse pretinha que teu bumbum balança Que gravei esse lourinha que teu bumbum balança Que gravei esse moreninha que teu bumbum balança Faz tum 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 e a menina balança Tu fala que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um que essa porra é ruim, não é Guaravita Passa o bico, põe no ar Minha bitch, o cara quer voar Antes de esquecer Colocando, 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 colocando né Colocando Do baile de canção Tá na treta de abate da tropa do marido Eu venho porque tu bacana, não é Guaravita Eu venho porque tu me rica newspaper Manor, I'm a bitch, so it's not nice This one is so big, wow No, that must be Que自己 총 Se essa bunda, se essa bunda fozinha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedinhas, de pedinhas de diamante Fizou cor do ignorante só pro seu olho brilhar Ai que gostoso Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Forbidden food on apple juice, can I sip on the cup? Mix it with some 1942 and I'm beating Girl, you're chosen, fuck it up when you bust wide open It's the ocean, I'm just imposing That you give it to me and just me Foi por isso que o doguinha se encantou Vem e bota aqui na base Vamos fazer a imagem Minha piroca é só somar Rebolando bem devagar Contraindo a xereca que tá espetacular Você se foi, gostava tanto de você Fui de baile, baile, tô tentando te esquecer Seu sorte já vai que nós dois Não sei o que tinha tudo a ver E de dose em dose tô tentando te esquecer Tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei o que tinha tudo a ver Ninguém te forçou, tu veio na intenção Tu tá na treta de abate da tropa do maridão Tropa do peixinho Ei, maridão Tropa do peixinho Tropa do peixinho Ninguém te forçou Outta time Baby can go to pipe Gotta know what it's like Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Ooh I got Everybody coming to land Chama as amiga que brisa no chão Ela fica no colo Ela senta, vai Não fala do por aí Bagulho sério Não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca no cabelo I'll be fucked up If you can't be right I do the time Big blue that I never would Told you I changed Pessarinho Isso é esse Mexica Buda Mexica Buda Mexica, mexica, mexica Buda Buda, 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 Buda Pumba, 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 pumba Pumba, 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 pumba Eeeeh, DJ Boall Went down like that It's a remix and I'm coming with that Bow, bow, bow Pretty bitch I'm trying to hit her with that Bow, bow, bow Can't catch me slippin' I'ma up it when I Bow, bow, bow And bitches dance I throw them bands and make them dance, nigga Kill half off o teu aroma Hey, se deixar render Vou como sereia naufragar você Satisfaça o meu prazer Te provocar e deixar você querer My friend, my best friend We can't, no, no friend Give it, oh there's no one I'm scared I'm telling, yeah Eu falo aqui, eu amo, ela ainda acredita Bola mais um, que essa porra é ruim, não é guaravita Faço um bico, põe no ar Minha bitch, eu quero voar Haha, vai pegaz Piques industry, bota aquele pico Vou botar, vou botar Tudo que pariu, DJ LK que tá tocando Bota a base rasteirinha O cara, mulher Sabe que no meu som é te dança Então prepara que vai começar Senta, brava, pra que tanta força Eta, moça, assim vai machucar Senta, brava, pra que tanta força Pink, 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 pink Girls, 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 girls Glitter, glitter, glitter Girls, 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 girls Together, forever We're Linda and Summer Best friends Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda Pra beber, tu se foda Eeeeee 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 Iisés Senta, brava, pra que tanta força Reposta o teu amor 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 Reposta o teu amor